Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Fênix Blade, agora com boas notícias, né? Aqui no Twitter, o Counter Strike, ele veio se pronunciar, falou que ontem eles fizeram um update, né? Que acabou acarretando em alguns bans, inclusive eu e você aí que também provavelmente tomou ban e espero que já tenha sido desbanido. Mas eles já falaram que já arrumaram e estão desfazendo os bans, tá? Em progresso. Isso aqui já faz mais ou menos uma hora e eu tô vindo aqui avisar pra vocês. Então, boas notícias, eu fui banido de madrugada, então eu já fui desbanido, faz aí uns 15 minutos mais ou menos. Dependendo do horário que você tomou um ban, talvez você fique ainda por mais algum tempo, mas vai ser desbanido. Se você foi banido nessa wave aqui que foi errada desse update, vai desbanir. E olha pessoal, não tem nada a ver com NVIDIA, com AMD, tem a ver com o próprio update do Counter Strike. E aí, que horas que você viu que você foi banido? E você já foi desbanido? Bom, deixa aqui abaixo nos comentários pra gente ver aí o que aconteceu, como é que foi essa bagunça. E eu espero que esse problema não se repita mais. O Counter Strike, jogo grande desse, atrapalhando vida dos profissionais, da gente aqui só querendo dar uns tirinhos de Negev. Dá uns tiros tortos de 12, querendo pinar um pouco, não é não? Ah, e aproveitar que você veio aqui também um pouco no meu canal, aproveita aqui, deixa a sua inscrição e aproveita o meu conteúdo aí que tem bastante coisa pra se divertir. Inclusive, se você ainda tá banido, aproveita um pouquinho aí pra dar umas risadas com meus shorts, meus compilados e compactos, beleza? Bom, vejo vocês num próximo vídeo, com muita alegria também e fui! Fui! Obrigado.